Depois aí, né, Alexandre, de uma semana de muita tristeza, de muita comoção, a gente encerra a edição de hoje com uma reportagem especial. Pois é, nesse fim de semana, claro, o Brasil e o mundo também se uniram aí para homenagear a família Chape, como a gente fala, os colegas jornalistas e, claro, todos que estavam naquele avião. Agora ficam aí as lembranças boas da carreira de cada um deles e também ficam, essas lembranças ficam guardadas na memória de todos nós. O que é um sonho? No dicionário é anseio, é fantasia, é visão, é ficção, é utopia. Na culinária é um doce. E que tal misturar tudo isso? É nóis, é final! Esse sonho tem nome, é Chapecoense. E o que é pesadelo? No dicionário é aflição, é tormento, é angústia. Na vida real, é o fim de um sonho. Eu era colorado doido, cara. Virei e Chapecoenseu, meu. Uma dor que não dá para segurar. Não, não dá. E eu acho que o sonho acabou. E não deixeis cair a internação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saiu cedo de casa para batalhar, para fazer o que gosta. E só vai deixar coisas boas. Para as pessoas que conheceram ele durante 10 minutos, as pessoas que conheceram ele durante 10 anos, as pessoas que conheceram ele durante a vida toda, com certeza, é isso que todos nós temos que guardar dele. É uma pessoa maravilhosa, um irmão maravilhoso. Um pai maravilhoso. Um ídolo maravilhoso. Dava atenção para todo mundo. 71 sonhos multiplicados por infinitos números. Impossível calcular o que a queda de um avião destruiu. Levou embora os heróis de pequenos admiradores. Não vai ser a mesma coisa. A gente chegar no campo, não ver mais o Danilo no gol, para a gente já ir por rampa dentro do gol. Não vai ter mais. Amizades imprevisíveis e que poucos acreditavam que se tornariam reais como a de um técnico de futebol por um funcionário do hotel, se transformariam em lembranças. Uma lembrança... Uma lembrança inócrita. Ele foi fantástico comigo. O pesadelo fez a tribo chorar e se juntar ao homem branco num ritual de despedida. Homenagens de diferentes povos traduzidas num único sentimento. Os heróis voltaram para casa. Entraram em campo pela última vez, do jeito mais dolorido que uma torcida poderia esperar. No gesto de nobreza e reconhecimento, a torcida aplaude. Jornalistas acostumados a contar histórias viraram personagens de uma tragédia. Técnico, dirigentes, personalidades e atletas. Nomes que para sempre vão ficar na memória dos torcedores e marcados nos gramados dos estádios do mundo inteiro que se rendeu a nossa Chape. É triste se despedir, mas é preciso deixar que eles voem. Joguem em outros campos o futebol que tanto gostavam e que por sinal jogavam tão bem. A hora de confortar quem está aqui. A gente pensa nos familiares, né? Eles partiram, mas a família fica. E por mais difícil que pareça, o pesadelo precisa ser superado, porque o sonho tem que continuar. É o que eles, nossos heróis, certamente querem. Que o legado continue. O sonho. Ah, o sonho. Esse nunca vai terminar. Força. Força. Força, Chape. A noite que não terminou E o time que não mais voltou A noite que não terminou E o time que não mais voltou E o time que não mais voltou